Tio Chico, meu amigo, boa noite. Oi, Arthur. Aqui é um fã seu aí do Rio Grande do Norte. Eu fiz uma pergunta recente aí pra você. Há uns dias atrás, sobre a MT-09. Não sei se você se recorda, que tava batendo na lombada. Sim. Eu estranhei um pouquinho por ser uma moto um pouco mais baixa. Tio Chico, eu só não consegui ainda entender, cara. Eu já liguei pra várias concessionárias, várias pessoas, vários mecânicos. Não acho na internet, não acho no YouTube. Eu acho também, se o senhor puder me ajudar a procurar essa resposta, o porquê que a Yamaha, a MT-09, só tem um ano de garantia. Onde é um motor já consagrado, né, que todos nós conhecemos. E temos a MT-07, a MT-03, a Fazer, as motos de baixa cilindrada da Yamaha, que tem três, quatro anos de garantia. E a moto que, entre aspas, era pra ser a Premium da Yamaha, que a 09 só tem um ano de garantia. Eu queria essa sua ajuda, se pudesse perguntar a algum amigo, colega, saber aí de alguém o porquê que só tem um ano de garantia a moto Premium da Yamaha, né. Um abraço, Lascado. Um beijo, Arthur. Eu vou te confessar uma coisa. Eu não sabia disso até pouco tempo. E vocês me disseram isso. Os meus inscritos me informaram isso. Eu não sabia, cara. Eu achava que a Tracer, a MT-09, elas tinham três anos de garantia. Que loucura, cara. Não sabia, cara, que a Yamaha tava cometendo essa estupidez. Igual a Suzuki. Com suas motos de alta cilindrada dando um ano de garantia. Eu não sei, cara. Eu não sei porquê. Porque se a gente pensasse que a Yamaha fosse uma empresa que tivesse uma representante aqui no Brasil, como a J. Toledo representa a Suzuki do Brasil... Ah, a Suzuki Brasil. Suzuki, né. Beleza. A gente podia até entender. É uma empresa que representa. Não é uma subsidiária. Tipo Suzuki do Brasil, que responde diretamente ao Japão. É uma sucursal. Mas a gente sabe que J. Toledo é uma empresa que importa as motos. Ela representa a Suzuki Japão. E aí a gente entende algumas incongruências. A gente entende. Eu não tô dizendo que a gente aceita. Quer dizer, aceita. Brasileiro aceita. Mas a gente... Qual a palavra que eu posso achar? Enfim, dane-se. É horrível isso. Mas quando a gente pensa na Yamaha Brasil, que é uma sucursal da Yamaha Japão, é no mínimo estranho isso. É estranho os caras darem um ano de garantia. Eu não sei, Arthur. Confesso, eu não sei porquê. Eu já pensei aqui e deduzi assim. Será que a moto é importada? Mas por que não dá três anos de garantia? O que essa moto tem de tão diferente assim? Sendo que é uma moto cara. Ela não é premium, tá? Não tem nada de premium. Nenhuma das japonesas é premium. Não consigo entender. Ela é cara. Mas por que não dá três anos de garantia? O que ela tem de tão diferente assim pra não dar três anos de garantia? Eu não consigo conceber. Juro. Já pensei, tentei pensar como... Com a mentalidade do povo da indústria. Mas não consigo. Sendo a Yamaha uma sucursal. Não consigo. Não sei. O problema é que a Yamaha não conversa comigo. Então eu não tenho como tirar essa dúvida. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.